Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, eu sou o TechGamer, estamos aqui no encontro de carros, novos carros da atualização, da nova atualização e a gente vai mostrar aqui para vocês, talvez a gente dê um rolé aqui, então, antes de vocês continuarem com vida aí, deixa aquele like, se inscreve também no canal e não esquece também de ativar o sininho de notificação, beleza? Comenta aí também, é bastante importante, eu estou com o drone ativado pessoal, o drone agora tem movimento, claro que tem movimento, mas ele tipo que balança, não tinha isso antes, então foi atualizado também o drone, então vou mostrar os carros aqui para vocês, tá? Com o drone, então estou filmando aqui com o drone, tem aqui só Dodge Ram, Ford Explorer, outra Ford aqui, Ford da polícia, Bentley, isso, temos aqui o Bentley também, o Bentley GT, para mim esse carro já tinha antes, teve uns caras que disse que não tinha não, mas ele já teve, eu acho que não, era o mais antigo, era o mais antigo, né? É, era o mais antigo, só que agora eles colocaram no ano mais novo, né? Sim, entendi, o mais atual, tô entendendo, tá, vamos, estamos aqui, eu estou aprendendo a controlar o drone ainda, tá, gente? Aí tá de volta, temos agora aqui o Scovest, Scovest aqui, isso tá bonito, hein? Só a roda, pelo amor de Deus, velho, se não for usar, eu vou falar, quem assistiu o vídeo, aprendeu, caiu um aqui, mas enfim, se não for, se for usar a body kit, não faz isso não, pô, coloca a roda para fora, né? E tá o azul, tá o... Fica a coisa mais feia, fica a coisa mais feia do mundo. Fica parecendo um carro alegórico, é assim que diz? É. Olha só, o gibia tá bonito, o gibia tá bonito, mas essa roda, né, é o que eu tô falando, ó, caiu. Só foi o que eu tô falando, caiu, tu falou mal, olha o que é que dá, rapaz, ô, boa, 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 Maria, viu? Pronto, temos o... Tá boa, rapaz. Vai, ajeita aí. Temos esse, pronto, o Scovest aqui tá original, tá lindo o original. Deixa eu passar pra boca a bençoada. Tá bonito. Tá bonito o original esse aqui. O originalzinho aqui tá bonito. Tá, show, mano. É essa. Lindo aqui, pessoal, os fora tudo ligado. Mano, o meu telefone... Meu, não, é da minha mãe, esse tá rodando massa demais, velho. Olha só. E quem vai ajudar o cara pendurado lá, hein? Sim, cadê o cara pendurado? Tá de novo, mano, o que tá acho? Eita, peraí que tá dando uma travada aqui. Tô vendo, ah, tô vendo. Meu Deus, o biquinho, velho. Nunca mais ele sai daí. Apaga, agora eu tenho que me ver. O quê? Ele não quer ser ajudado, não, assim. Não quer ser ajudado, não. Ele não quer ser ajudado, não, assim. Bom, cara, eu quero mostrar a ajuda de Ranger, né? A galera que tá com ela, aproveite. Porque, possivelmente, quando o jogo atualizar, pra atualização final, elas vão sumir, né? Eu acho que vai sumir, mano. O que que tu acha aí, velho? Tem chance. Cara, tem chance. É aquela coisa, né? Foi um carro adicionado por engano. É 50. Por engano, assim, eles desistiram de adicionar, então... Ele pode virar igual o Hammer, né? Atualizou, sumiu. Sim, é, pode ser. Mas eu acho que vai sumir. Pode falar, Gustavo. Pode falar. Mas essa novela da Dodge, se vai ficar ou não, isso aí a gente só vai saber quando sair a posição final dessa janela, né? Mas o próprio... Essa temática que saiu agora. É, o próprio desenvolvimento disse que ela não vai ficar no jogo. Ela nem tá no jogo, na verdade, né? Tá só os arquivos. Ah, mano, aí fala isso aí, mas só pra deixar os outros na expectativa. Igual o Hammer, tá os arquivos, mas não tá nem na garagem. É, tá e não tá. Tá pra quem consegue desbloquear usando o hack e não tá pra quem não usa o hack. Foi o seguinte, porém... É, exatamente. Caiu outro, caiu outro aqui. Mas é isso aí, vamos continuar aqui no encontro. Tá? As Dodge Runs já mostrei pra vocês. Lembrando, pessoal, que não saio da sala quando acabar o vídeo. Caiu aqui. Beleza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 cara aqui ficou mais organizado que lá viu aí ficou mais organizado que lá em cima meu deus do seu top em março aqui pessoal o meu dia aqui no meio aqui dos grandalhão aqui não pode ter um viu aí o que o que o que o ranking do cabo aqui pô tu viu ver é é King quer dizer o mestre eu não pare mestre vamo lá vou acionar meu carro ai na frente aqui não tem vaga não é porque eu não vi o carro do cara não pô ela mandou isso sem tempo que ela mandou isso ai ai se teu carro parar nessa descida que tem ai né não to de boa tem freio esse carro vai se não ir bota no pei quem disse que vou parar o esparo ta tudo ligado aqui pra mim né olha só a minha colocou uma pedra na roda ali pra segurar colocou uma pedra na roda a minha ta uma pedra na roda pra segurar coloquei um topo aqui olha só dodge dodge range cara de cara de que cara de bagre peixe bagre meu deus esse carro aqui pode esconder roubar ele esconder aqui no meio dos ventos que ninguém encontra pode esconder no meio das caminhonetes que não acho não o baiano falando de bagre peixe bagre carro alegórico com a roda pra dentro e aí e aí e aí e aí e aí do general aqui com a bandeira do dos estados unidos e aí 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 e aí